Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como sincronizar seu dispositivo de treino no site do treino online. Primeiro abra o aplicativo e depois clique no menu, ao abrir o menu procure sincronização de dispositivos, clique, vai abrir uma página onde você pode sincronizar o seu polar, seu Garmin ou seu Strava, escolha qual é o seu dispositivo, clique nele e salvar. E pronto, ele direciona para a página do seu dispositivo, faça o seu login e tudo certo, tá pronto para treinar.